Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula da TV Educa e Pojuca. Hoje nós vamos aprender juntos, meus queridos alunos do EJA4, Formal and Informal Idiomatic Expressions. Expressões idiomáticas formais e informais. Let's go! Então, pessoal, nós sabemos que, tanto no português como no inglês, certo? Existem aí a linguagem formal que nós utilizamos no trabalho com o nosso chefe, com, talvez, numa entrevista, se você for parado na rua por um repórter. E existe também a linguagem informal, que nós chamamos de coloquial. Aquela do dia a dia que você fala com seu colega, com seus familiares, etc. Vamos aprender as principais expressões idiomáticas do inglês. Quando eu falo expressões idiomáticas, eu tenho que ter bastante cuidado. Por que? Eu não posso, de maneira nenhuma, traduzir uma expressão idiomática ao pé da letra. Senão vai dar errado. Tranquilo? É quando eu digo em português, e aí, cara? Para um americano que acabou de chegar no Brasil. Ele vai parar, vai tentar traduzir ao pé da letra, ele vai pensar, peraí, e aí, cara, rosto. Então, assim, não traduzimos, certo? Expressões idiomáticas ao pé da letra. Let's go! Beleza! Olha aqui uma expressão muito utilizada, que é a To see eye to eye, ou seja, my boss and I never see eye to eye. Meu chefe e eu nunca concordamos. Tranquilo? Próxima. Once in a blue moon, certo? Que se você for traduzir ao pé da letra, seria uma vez, certo? Na lua azul. Está vendo que não faz sentido? Então, seria aqui, raramente. Devemos traduzir como raramente. Está bom? She visits him once in a blue moon. Ela o visita raramente. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima expressão, que é To be a piece of cake. Para indicar ser fácil demais. Algo que você tira de letra e que a gente fala no português mamão com açúcar. Porque eu nunca entendi também essa expressão, mas é mamão com açúcar, né? Bora lá. The best... Oh, I'm sorry. The test was a piece of cake. O teste foi muito fácil. O teste foi mamão com açúcar. Let's go. Cross my heart. Que seria, juro por Deus. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte. I didn't know anything cross my heart. Ou seja, eu não sabia de nada. Juro por Deus. To let the cat out of the bag. Deixar escapulir ou deixar passar alguma informação. Aquilo que você não queria dizer, mas escapulir. Então, bora lá. Se traduzir ao pé da letra, seria deixar o gato fora, sair, para fora e sair para fora. Redundante. Sair da sacola. Beleza? Então, vamos lá. Que seria, apesar de ele ter pedido a ela que, para guardar segredo, ela deixou escapulir enquanto falava com a sua irmã. Beleza? Vamos para o próximo, que seria break the leg, que traduzimos como quebre a perna, né? Ao pé da letra, mas seria boa sorte, referente aí ao pessoal do teatro. Tá bom? Então, temos aqui. Break a leg, Adam. I'm sure the play will be awesome. Ou seja, boa sorte, Adam. Tenho certeza que a peça será ótima. Agora, seguindo aí com as nossas expressões, nós temos uma muito legal, que é never mind, que é deixa pra lá. Esse never mind aqui também você pode utilizar como de nada. Certo? Thank you. Never mind. You're welcome. Ok? Vamos lá. Never mind. I'll buy a new one. Deixa pra lá. Eu vou comprar um novo. Temos aqui o better late than ever, que seria, oh, never, aqui, I'm sorry, faltou o N, certo? Que seria antes tarde do que nunca. Então, nós temos aqui, I know, I am late, but better late than never. Eu sei que eu estou atrasado, mas é melhor, atrasado do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Então, take your time, sem pressa, you don't need to hurry, take your time, ou seja, não precisa correr sem pressa. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que essas expressões possam ajudá-los nas conversações futuras, né? Bem próximas que vocês terão aí conosco, os professores de inglês da rede na sala de aula. Vamos agora para o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal. Pega aí o teu celular, aponta para a tua TV, vai aparecer aqui esse QR Code, já está aparecendo agora, o QR Code. Você apontou, vai ser automaticamente direcionado para o desafio. Faça lá o desafio que eu estou aguardando o que você aprendeu da aula de hoje. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students! E aí